MÚSICA Estamos agora na volta final Jenson Button abre a última volta no circuito de Albert Park 5.303 metros separando Jenson Button da vitória Da pré-abertura do Campeonato Mundial de Fórmula 1 O inglês da McLaren Que foi campeão Com a equipe em que ele dividia com o Rubens Barrichello na equipe Brown em 2009 Vem pra largar na frente na temporada de 2012 Jenson Button na McLaren Com Sebastian Vettel em segundo Com Hamilton em terceiro Com Weber em quarto A briga boa Pela sétima, oitava, nona e décima colocações Pérez, Rosberg, Kobayashi e Raikkonen São os últimos metros do grande emprego da Austrália de Fórmula 1 Jenson Button vem se aproximando da vitória A briga pela zona de pontuação é feroz ali Sétimo, oitavo, nona e décimo lugares São os últimos metros do circuito de Albert Park A pancada de Maldonado Maldonado dá uma pancada Bandeira amarela Rodou na pista Deu uma pancada em alta velocidade Pastor Maldonado Ia pra cima do Fernando Alonso Rodou sozinho Deve ter quebrado alguma coisa Porque o carro dele Do nada apontou na direção do muro Uma pancada do Maldonado Pancada do Maldonado Na direção do muro Depois que ele Não sei se ele pegou demais uma zebra Fica, apontou na direção do muro Encheu o muro Tá tudo bem com o Maldonado Mas a pancada em alta velocidade Vem Jenson Button pra bandeirada É da Inglaterra É da McLaren É de Jenson Button Passa Jenson Button Vence o grande prêmio da Austrália De Fórmula 1 no circuito de Melbourne Passa Sebastian Vettel em segundo Lewis Hamilton é o terceiro Mark Webber no quarto Vem se arrastando Nico Rosberg Nico Rosberg vem se arrastando Ele brigava pela sétima posição Com o Sérgio Pérez A festa nos boxes da McLaren Jenson Button vence a prova Vettel é o segundo Hamilton terceiro Todo mundo se enroscando Ali na briga pela sétima posição Vem pra passar o Sérgio Pérez Os dois carros da Toro Rosso Que final de prova sensacional Os dois carros da Toro Rosso Passando ali Se enroscando também Com o Sérgio Pérez E com o O Kamui Kobayashi E com o Raikkonen Jenson, foi fantástico Grande prêmio, grande trabalho Bem-vindo em 2009 Oh, fantástico Que ótimo modo de começar o ano Sérgio, fantástico Você sabe, mostra o que o Winter faz, não é? O carro é bonito E ela é rápida Obrigado, galera Aí, o papo do Jenson Button Com a equipe McLaren Pra celebração da vitória No grande prêmio da Austrália De Fórmula 1 Sebastian Vettel o segundo Lewis Hamilton o terceiro Mark Webber o quarto Fernando Alonso o quinto Kamui Kobayashi Acaba passando em sexto Depois da pancada do Maldonado Sétima posição Para Kimi Raikkonen Na sua volta A Fórmula 1 Pontua o Raikkonen Oitava colocação Para Sérgio Pérez Na sequência Daniel, Richardo E Paul de Resta Fechando a zona de pontuação Os dez primeiros colocados E a TV mostrando de novo O acidente do Pastor Maldonado Não sei se foi só pegar a zebra Hein, Flávio Gomes? Não, eu tive a impressão Que alguma coisa quebrou no carro Aliás, é uma batida bem perigosa Que mostra a resistência Dos carros de Fórmula 1 Felizmente, batida inteira E a TV mostrando de novo 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 E a TV mostrando de novo